Pois é, Tatu, uma situação inusitada que aconteceu agora na tarde desta terça-feira, aqui no cruzamento da rua José Dias Lopes com a rua Lions, aqui no Jardim Aratimbó, bairro Jardim Aratimbó. Esse ônibus, conforme vocês podem ver aqui a situação, o seu Moisés Pires, que é motorista, ele parou na faixa de pare para dar preferência para quem vinha pela José Dias Lopes e acabou sentindo um impacto, segundo ele, foi um solavanco que ele sentiu ali no ônibus. Seu Moisés, conta para a gente como é que foi a situação aí. O senhor estava, então, o senhor recolhe as crianças meio-dia para deixar nas residências. Isso, recolhe meio-dia para deixar nas residências. Aí eu estava passando para essa rua aqui e aconteceu isso previsto aí. O ônibus estava lotado de crianças? Estava cheio de crianças, lotado. E vocês chegaram a assustar ali? O que o senhor pensou na hora? O senhor saiu da faixa de pare para adentrar a rua José Dias Lopes? O que passou na cabeça? Achei que tinha estourado o pneu, quebrado alguma suspensão, mas depois que eu ouvi que era o buraco que tinha cedido. Acabou, ficou vítima, alguém machucou, como é que foi? Não, não, tudo normal. Não aconteceu nada. Só o susto mesmo? Só o susto mesmo. Agora, o senhor estava contando para a gente, Tatu, o seu Moisés, ele tem 50 anos de profissão, ele é motorista há 50 anos. Em algum momento desses 50 anos, o senhor já passou por alguma situação parecida? Não, primeira vez que estou passando por essa situação aqui, primeira vez. De momento ali, o senhor achou que era o que, seu Moisés? Eu achei que tinha quebrado a suspensão do ônibus, né? Caiu de uma vez assim para baixo, mas depois eu desci para ver, o asfalto tinha cedido. O senhor lá de dentro nunca que ia pensar que o asfalto tinha afundado? Estava de boa, nem pensava. Uma história aí para pôr no currículo? Sim, uma história para pôr no currículo. Aí veio um ônibus reserva? Como é que foi? As crianças, os alunos que estavam aqui? Os alunos, os pais levaram. A gente foi ligando e os pais vêm buscando. A gente entrou em contato, então, com o secretário de obras, Renato Calbianco. E vocês vão ver agora a resposta dele com relação a esse imprevisto ocorrido, então, na tarde dessa terça-feira. Renato informou que ainda não tinham conhecimento da situação, visto que havia acabado de acontecer. Segundo ele, essa é uma situação que, infelizmente, todo município está sujeito a sofrer, já que o problema acontece abaixo do pavimento, não tendo como prever o desmoronamento. Para ele, pode ter relação com as galerias pluviais, mas o problema será vistoriado para que seja sanado o quanto antes. Ainda quando estávamos no local, um representante da Secretaria de Obras chegou para verificar a situação. Uma equipe de agentes da Omotrans foi acionada para controlar o fluxo de veículos no local. Segundo eles, é importante que, em situações em que o acidente ou incidente possa comprometer o trânsito, a Omotrans seja acionada por meio de telefone para realizar a sinalização adequada. Explica para a gente, Cíceri, em situações como essas, em que acontece esse tipo de acidente, de imprevisto, a população, vendo a necessidade de acionar a Omotrans para estar controlando o trânsito, pode estar ligando para que telefone? Pode estar entrando em contato no 153, fazendo a denúncia. Interessante é passar sempre para o local exato, de preferência, algum ponto de referência, para que as equipes consigam deslocar mais rápido, para evitar novos acidentes e problemas também no fluxo. Então, podem estar entrando em contato via 153. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri